Fala meus amigos, hoje estou com um martelete da Bosch, o cliente trouxe ele Ele está funcionando, mas está com um barulho muito estranho Esse aqui é o martelete do modelo Dá para vocês ver? GBH 224D GBH 2 barra 24D Martelete da Bosch Ele é de 820 watts É uma máquina muito boa, 220 volts Vou ligar ele aqui para vocês, para vocês verem o barulho que ele está fazendo E está sem força Vou ligar ele aqui, já está na tomada Tomadazinha 220 Deixa eu colocar aqui, vocês vão ver E o fogo alto Vou abri-lo aqui para fazer o orçamento para ele Se ele autorizar, a gente volta a fazer aquele vídeozão Montando ele, depois dele todo lavado com querosene A gente desmonta ele, lava com querosene todas as peças Bota toda a graxa nova e entrega para o cliente Vamos abrir a máquina Acompanhe aí até o final, se você não é inscrito meus amigos É só apertar nesse nomezinho embaixo aí Escreva-se, apertou, você vai acompanhar todo o nosso trabalho E vamos para o vídeo Você começa tirando aqui essa parte de trás São três parafusos Desculpa aí o cachorrinho latino aí no fundo né meus amigos Mas é assim mesmo É tudo real Não tem montagem São três parafusos Chave torque Parafuso aqui tem bastante rosca Se você tem esses equipamentos É uma pessoa que entende um pouco Você mesmo faz esse procedimento em casa meus amigos Isso aqui serve para você também desmontar ele Lubrificar A gente tem vários vídeos aí no nosso canal Mostrando como você trocar rolamento Engrenagem Lubrificar sua máquina toda Tirou os três parafusos só puxar Que vai sair Olha como essa máquina está suja Muita poeira Tirou a tampa Vamos tirar agora aqui Esse porta poeira Porta escova também Que o pessoal chama Deixa eu tirar aqui esse tampo fora Que fica melhor para a gente trabalhar Bota ele para o lado Para você tirar Esse porta escova é muito fácil Viu meus amigos Você Coloca bem para o meio aqui Porque ele tem duas molas Aqui É só levantar De um lado e do outro Que ele vai sair fácil Olha aí Já saiu As escovas de cavão Já tem uma Que não está mais fazendo o contato Está bem curtinha A outra ainda roda Mas aqui já vai ser substituído Esse escavão Agora vamos aqui Para o outro lado Tirar o rotor Induzido fora São quatro parafusos É a mesma chavezinha Torque São dois de um lado Dois do outro Essa parte aqui Da frente Não dá muito Para você usar Parafusadeira Só se for uma Uma ferramenta grande Que dê para vir até aqui Mas se não Tem que ser Na chavezinha mesmo Manual mesmo Aqui Esse fogo alto Eu já estou Suspeitando Que tinha sido Rotor Induzido Eu não gosto De desmontar a máquina Para saber o defeito Para depois E fazer o vídeo Meus amigos Eu já faço o vídeo Na hora que eu vou Abrir a máquina Para fazer o orçamento Não sei O que é Que está acontecendo Está faltando Um parafuso Daqui Solta com três Parafusos Alguém abriu ele E esqueceu De colocar um parafuso Ou pode ser Que tenha quebrado Dentro Está cheio de graxa Amelou a chave toda Às vezes A pessoa esquece De colocar De volta Tirou os três parafusos Os três não Os quatro Porque esse aqui Estava faltando Tirou os quatro parafusos Se tiver duro Pega uma chavezinha De fenda Está até travado Isso aqui eu já sei Por que acontece De travar O induzido Sofreu um esquento Quebrou o rolamento O cidadão começou Continuou a trabalhar Não parou Não sei se esse induzido Está bom Porque ele sofreu Um esquento Muito grande Tem que testar Para saber Esse porta poeira É só puxar Que ele sai Muita graxa Ele está soltando Aqui Se eu solto Essa graxa Morde Um anelzinho O-ring Que tem aqui Quando ele desgacha Fica soltando Essa graxa Essa máquina Sofreu um esquento Porque ela quebrou O rolamento E o cidadão Não parou Os pedaços Do rolamento Está tudo aqui dentro Tudo quebrado O rolamento Olha os pedaços Do rolamento As esferas Tudo sudo Aqui dentro Deixa eu ver Essa carcaça aqui Se não afetou A carcaça Não derreteu Carcaça está boa Aqui vai ser só Rolamento E torcer Para esse induzido Esteja bom Vou desmontar Essa parte da frente Aqui também Para saber Se está tudo bom Vamos remover Esse induzido Para remover Esse induzido Você tem que tirar Dois parafusos Que tem aqui O induzido Ele já tem O rasgo Onde pega O parafuso De um lado E do outro São dois parafusos Que prendem ele Nessa parte De alumínio Só sai Se tirar Esses dois parafusos Viu meus amigos Olha o parafusozinho Se você puxar Sem tirar Esses parafusos Vai arrebentar A parte da frente Aqui do seu Rotor Do seu induzido Dois parafusos Chave torque Também Outra chavezinha menor Removeu Só puxar Puxou Saiu E esse induzido A gente vai ter Que testar ele Porque está feio Viu Sofreu um esquento Muito grande Não estourou Aqui o coletor Mas Tem que dar Uma testada nele Pode ser que ele Tenha entrado em cura Para a gente Remover Essa alavanca Meus amigos É muito fácil Viu Vou mostrar para vocês Encarca Aqui Puxa Para esse lado Deu esse estalo Encarca com sua chavezinha Bem Para o final E é só puxar Ele tem que ficar Quase no meio Aqui Chegou nessa posição Meto a chavezinha Por baixo Por que Só sai nessa posição Meus amigos Por causa Que ele tem Esses dentinhos Aqui Essas travas Essas mesmas Travas Tem aqui Na máquina Na carcaça Por isso Que ele só sai Nessa posição Porque é um grosso Outro fino Não são iguais Entendeu Removeu A alavanca Para Só meter uma chave Aqui dentro Só empurrar Empurrou Já vai sair Aqui a parte Da frente Aqui a gente Vai ver Se Essa graxa Aqui tem Trocar Faz tempo Porque essa máquina Foi Dada uma geral Que está Toda Preta E seca Esse anelzinho Oringo aqui A gente vai trocar Viu meus amigos Que ele está vazando Está vazando Muita graxa Tem que trocar Esse anel oringo Aqui Deixa eu tirar Aqui a parte Do Engrenagem Ver como é Que está Esse dente Dela Aqui Engrenagem Está boa Enrolamento Está bom Tirou Ficou Travado Lá dentro O Batedor O cilindro Do pistão Uma batidinha Por cima Que ele vai sair Geralmente Quando essas máquinas Ficam sem força Só Girando Sem bater Geralmente É esse anel oringo Aqui Que desgasta Desse batedor Aqui É só Substituir É a máquina Está boa Vou passar O orçamento Para o cliente Dos carvão E esse rolamento Aqui da parte De trás E vou testar Esse induzido Levar num canto Aqui Que eu aqui Não tenho teste Vou levar num canto Para um rapaz Testar Que ele se testa Naquele tatuzinho Que tem um tatuzinho Se ele tiver Se ele tiver Bom Vai ser Só o rolamento As escovas De cavão E esse anel oringo Mas se não Vai ter que botar O induzido No orçamento Aí já fica Mais pesado Um pouco Se o cliente Ia autorizar Eu volto A gravar Para vocês Mas a gente Já tem Vídeo No canal Mostrando Como montar Essa máquina Como consertar Desse mesmo modelo A gente já tem No canal Fica aguardando Todos vocês Um forte abraço E até o próximo Vídeo Fui